Quem tá de frente é o ligo da colina, tem que respeitar É muita bala, bala, se vocês passaram da faixa Tu quer pegar o DVD, deve tá de mancada Quer pegar o Chapolin, deve tá de mancada Tu quer pegar o DM, deve tá de mancada Quer pegar o Menocim, deve tá de mancada Bicutinho convocou, Bicutinho convocou É bala nos melícia Aqui só tem menor sinistro, só Pitbull de raça Procurado da justiça, sonho de toda safada Tu quer pegar o Tarmania, deve tá de mancada Tu quer pegar o Turista, deve tá de mancada Quer pegar o Feijoada, deve tá de mancada Quer pegar o cara de urso, deve tá de mancada É muita bala, bala é muita bala Bala, se vocês passaram da faixa É muita bala, bala é muita bala Bala, se vocês passaram da faixa Tu quer pegar o DVD, deve tá de mancada Quer pegar o Chapolin, deve tá de mancada Tu quer pegar o DM, deve tá de mancada Quer pegar o menorzinho, deve tá de mancada Bicutinho convocô, Bicutinho convocô É bala nos melícia 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 Eu quero dar colinha Bata a barca, porra